Galera do Iparcial, a nossa entrevista está lá no canal, está aqui no canal, eu não sei onde está, do Iparcial, e a gente vai improvisar até acabar. O Iparcial, coloca uma vinheta, gaveta, bota uma gaveta, bota uma vinheta, bota uma vinheta, bota uma vinheta, bota uma vinheta, bota uma vinheta. Maranhão, check! Esse aqui é muito carinhoso, muito atencioso, amigo, educado, e numeroso também, né? Porque muita gente, entende? Se você quiser realmente fazer um canal de sucesso no público, eu posso falar pra você é, você está fazendo um canal de entretenimento, tem que ser interessante para as pessoas verem, não precisa ser necessariamente humor, pode ser humor, pode ser ciência, você tem que falar isso de uma forma interessante. Seja você mesmo também, seja você mesmo, é porque às vezes a pessoa reacena mesmo, fica só num mundinho que não dá pra outra pessoa entender, então é uma mistura de faça o que você ame, mas se preocupe em fazer um bom entretenimento, que seja legal, que seja visto, é difícil, mas é isso. Você estudar, gosta de treinar, gosta de ter humildade, não ter vaidade, aquelas coisas, e você querer fazer pela arte mesmo, não querer ficar famoso, aí eu quero ser uma voz famosa, aí você vai pelo caminho errado. É porque eu esqueço, eu sou muito distraído, então às vezes a pessoa chora assim, caramba, o que aconteceu? Aí a pessoa está chorando por minha causa, eu falei, ah, é por mim? Desculpa, não, é por mais de você. Assim, não caia a ficha pra mim, às vezes, que a pessoa, eu sou importante assim no imaginário infantil daquela pessoa, entendeu? Eu acho, o meu trabalho, eu acho, eu tenho muito respeito, mas eu acho, como assim, eu faço todo dia, então quando eu vejo uma pessoa muito emocionada, eu acho lindo. Eu vou sempre relembrando disso, que as pessoas gostam de mim, assim, é, é um silêncio. Não te faz de doido, que pau te acha, te dou-lhe um boge, eu não sou teus pareceres, eu não sou teus pareceres. Posso guardar isso aqui? Pode, cara. Meu irmão, larga de ser esparrosa, tu é muita amostrada. Piquelo, larga de ser canhinho, e bora pinhali merendada. Andy, tu tá parecendo o menino do buchão. É, gostou, hein? Errei, errei.